Tá bravão de pegar né, Max DJ, Alex Benagá e DJ Marreta pra confirmar, se ligou? Eu tô boladão e vou comer essa nifeta Eu tô boladão e vou comer essa nifeta Vou tacar na xereca muito louco de cerveja Eu tô boladão e vou comer essa nifeta Vou tacar na xereca muito louco de cerveja Vou tacar na xereca muito louco de cerveja Vou tacar na xereca muito louco de cerveja Vou tacar na xera, é cabo do louco de cerveja Tá brago de pegar, né? Pac CG, Alex BH e DJ Marreta pra conferir Se ligou? Toma na pomba, na pomba, na pomba Toma na pomba, na pomba, na pomba Vou tacar na xera, é cabo do louco de cerveja Eu tô boladão e vou comer essa difeta Vou tacar na xera, é cabo do louco de cerveja Toma na pomba, na pomba, na pomba, na pomba Toma na pomba, na pomba, na pomba Toma na pomba, na pomba, na pomba Toma na pomba, na pomba, na pomba Vou tacar na xera, é cabo do louco de cerveja Vou tacar na xera, é cabo do louco de cerveja Abra é bom de pegar né, Paxigy, Alex B.H e DJ Barreta pra confeira Se livrou? Toma na pomequinha, toma na pomequinha Toma na pomequinha, toma na pomequinha Toma na pomequinha